Olá, bem-vindos agora à missão 5 do nosso detonado de Skull 24, vamos lá continuar e para o nosso briefing da missão Lifeline, no dia 19 de novembro de 2004, 5 da manhã, né, essa missão tem que acordar cedo para participar. Então, o Ager Fleet, ou a frota invencível da Erosia, que está no porto de Comberth, eles basicamente só tem uma fonte de combustível, que é essa refinaria, né, complexo petroquímico que temos aqui. Então a gente vai acabar com esse, com esses, todos esses barris de petróleo que estão lá, para que a frota inimiga não possa usar o combustível para chegar e invadir North Point, que ideia genial. Vamos lá, essa é uma missão um pouquinho longa, então vamos pegar um avião, que seja um tipo multi-roll, pode ser, pode ser o tornado. Preciso guiado, é, pega esse aqui, então, essa missão tem vários alvos, que são perto uns dos outros, né, então faz sentido trazer o BDSP no nosso tornado, né, são dois grupos nessa missão, são dois grupos de alvos, temos a refinaria lá, que é na parte terrestre, e temos também as plataformas de petróleo, né, na água. E como todo mundo faz, a gente destrói o navio tanque, porque todo mundo faz isso, né, sempre tem aqueles alvos no começo dessa missão. Então, basicamente, tem que aguentar 9 minutos e 30 segundos na missão, e é interessante, porque eu tenho que achar coisa para falar em 9 minutos e 30 segundos, quando não tem quase nada da história na missão dessa. Ah, então bora lá, e é por isso que eu trouxe essa arma, você joga, taca uma, mano, olha quanta bomba, é tipo, é tipo um monte de granada, e tem uma, você, você joga nada juntas, sabe, você vai, tchiu, 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 retona tudo ao mesmo, mais um tempo. Temos um alvo especial aqui, que é estação de bombeamento, que eu não sei porque, cara, porque você constrói um negócio tão longe do resto, né, lógica e esconde, temos o ato da missão, o Merkos M-R-K-O-S como é que se pronuncia isso? é em seu MIG-29 esse pelo menos é o lado bom daquela estação de bombeamento que é essa a única maneira de você achar ele porque os ases, eles ficam invisíveis no seu radar até você chegar perto deles porque daqui por exemplo dá pra ver o alvo do outro lado do mapa mas ases não tem alguma coisa especial os caras são os stealth da vida e eles são bem mais chatinhos de derrubar até que eu estou até com o tornado também não é muito de um dogfighter não é muito um dogfighter ei morreu uma das coisas que eu gosto bastante do Espuma de 4 é que ele tem uns gráficos diferentes, as explosões elas são meio que 2D os gráficos, mas eu ainda acho que é uma das melhores explosões da série X-Combat dá até pra você ouvir o barulho das suas das suas balas acertando o alvo é uma coisa que me satisfaz realmente será que vocês conseguem ouvir? vocês jogaram, vocês conseguem ouvir? é um dos barulhos que me dá mais felicidade na vida é aquele piu 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 felicidade instantânea pra mim vamos lá, destrói todas as reservas de tanques destrói chaminé também Mobius 1 é basicamente um arruaceiro da vida não na verdade se pensar todos os ases da série X-Combat são mercenários porque eles eles ganham pontuação ou dinheiro na quantidade de alvos que eles destroem então se você pensar todos os ases do X-Combat são mercenários da vida que é assim que funciona isso, essa missão agora que estou fazendo detonada me lembra bastante quando eu fiz o desafio do Ace-Combat 4 sem o HUD com o F4 Phantom cara, essa missão foi um saco pra pegar o Rank S essa parte agora tudo beleza né, porque essa parte na terra é beleza precisa achar os alvos mas cara você ir atrás das plataformas e petróleo nessa missão sem o HUD com o F4 é difícil, cara é muito difícil e agora a gente passou o que? uns 3 minutos e a gente já tem a pontuação suficiente pra ganhar a missão a gente tem mais de 2 mil pontos que é o que você precisa mais com o Rank S ainda claro que se você destruir mais A você vai ganhar uma pontuação melhor e destruímos tudo o que tinha pra destruir no complexo da terra a gente vai agora para as plataformas no mar que lindo bora lá, acelera aí meu pessoal quer dizer, não a plataforma, mas a instalação na terra sem o HUD com o F4 é fácil você destruir porque os alvos são grandes, são geralmente aqueles tanques gigantescos de petróleo geralmente pintados em branco são fáceis, é uma coisa fácil de ver até porque a visibilidade nessa missão não é tão boa assim porque é meio que solta amanhecendo e tal agora cara, você achar essas plataformas sem o radar é difícil, sinceramente tem que ter muito cuidado na aproximação delas porque são várias, vários guindastes, várias torres mas se você acertar um você morre cara, morreu, tipo game over e mais um navio tanque, e morreu vamos usar o BDSP, porque se você traz munição para usar né é um pouquinho difícil de mirar aqui, mas a gente faz o que pode é legal que cai, cai de embaixo nessa missão não tem aquele, como é que se chama? aquele ambiente destrutível, você é um monte de ver o negócio caindo e tal cai no mar, mas essa parte dessa missão foi um saco quando estava fazendo aquele desafio sem o HUD você não sabe qual dessas torres é alvo, qual dessas torres não é alvo porque são várias delas, você tem que chegar na aproximação correta porque senão você não acerta tem talvez algum obstáculo no caminho, ou tem, ou você acaba batendo em alguma coisa, o seu míssel ele acaba batendo em outra coisa que não é alvo, então basicamente você não ganha, tem até um helicóptero ali um K-50 tá vendo, acabei de jogar o míssel no alvo ali, mas não, não acertou tá vendo, tem algum obstáculo ali, aquela plataforma, o L-pad dele vamos lá fazer a volta taca a missão por cima e a pontuação nessa missão pra pegar o Rank S, cara já é difícil com um avião normal agora com F4, sem HUD, quando eu ganhei essa missão com o Rank S, eu passei tipo exatamente com a pontuação que eu precisava e eu tava já sem, basicamente sem missão de míssel, tava usando a metralhadora lá no final cara, foi, foi um alívio quando eu vi, porque você não pode checar a pontuação sem o HUD né, porque se você desativa o HUD, ele desativa a pontuação então só, só vai descobrir quando você acaba a missão, então pra mim foi um alívio, tipo, ai meu Deus, tipo, foi um dos dias mais felizes da minha vida basicamente, meu Deus, você percebe que você não tem vida quando um negócio desse acontece né, tem que ter muito cuidado também com os, com os mísseis né, que eles lançam das plataformas, que você não sabe realmente de onde, de onde eles estão e foi pra mim, quem foi pra mim um saco no desafio com o F4 vamos lá, arma especial, espalha essas granadas aí, esses explosivos me lembra muito de granada, porque só é um tamanho pequeno né, que sai da aeronave mas não é algo que seja, que tenha um timer, mas sim que deve se pôr de alguém em contato aí, destrói tudo e rank S, acho que o rank S nessa missão são 4 mil pontos se não estou enganado então vai, solta, né, dá o, faz um, um, tipo, uma curvazinha, que aí você acaba acertando mais alvos pelo menos essa é a minha estratégia com essa arma joga mais um, aê opa, acertei acertei só o oceano ali que desperdício shameful despair vamos lá, só 40 segundos saltando tá com um míssil lá ah, destrói o guincho aí, o bin dash sério que eu errei tudo talvez não tenha sido realmente uma boa ideia trazer essa arma pra sua missão, mas a gente consegue, né a gente já ganhou isso aqui stream todas, todas as plataformas e também a parte terrestre também parabéns, meu pessoal esse é o cara e chegando 3, 2, 1 não vou pegar esse não vai pegar, vai pegar ou não vai pegar? pegou, mas a pontuação não não muda toma, é, Manolo mission update 5 aeronaves aproximando oh meu Deus quem poderia ser? são os yellows porque sim aí negada corre, sai daí volta pra base mano existe um mito em que é impossível acertar os yellows nessa missão isso é um mito que na verdade é possível sim porém todavia é extremamente difícil você acertar um yellow nessa missão é quase impossível isso por causa da do da AI da inteligência artificial colocaram no esquadrão yellow nessa missão teve um carinha que ele meio que hackeou o jogo botando tipo um missão infinito e sem tempo pra eles recarregarem quase que a missão dá pra dá pra fazer um spamming total de missão que ele consegue acertar o yellow mas é extremamente difícil acertar um yellow nessa missão nem adianta você ir atrás deles nem você não vai nem poder destruí-los né também volta lá pra base os yellows que eles têm suas mágicas laços suas manobras passe da linha de retorno e a gente ganha a missão acaba lá ai tcharam Sumprir volta pra base agora pula airplay debriefing o inimigo perdeu 5 milhões de barris e a capacidade processada 250 mil barris por dia e por isso quando a frota ager a frota invencível da erosia está imobilizada porém todavia contudo tivemos várias perdas por causa do esquadrão yellow sad feels only mas missão missão dada foi cumprida rank S voltamos para a história de um menininho falando sobre a autoestrada e construção perto da sua cidade o prefeito dizendo que isso é uma obra pública que vai ser muito boa para a cidade mas que essa autoestrada que acabou sendo a nova base aérea do esquadrão yellow que eles usavam os túneis inacabados como bunkers para proteger Kent Stonehenge foi o início dessa guerra o canhão o array que era feito para destruir os asteroides para prevenir uma calamidade pública foi a origem dessa guerra é rapaz o garotinho lá tentando pensar como é que ele ia confrontar o yellow 13 porque o yellow 13 matou seus pais mas querendo que conseguisse aproximar dele existe uma coisa no xcomit 4 na versão americana que a ficar dentro da japonesa é que a versão americana eu acho que a europeia também foi censurada por causa do 11 de setembro mas a seguir nos próximos vídeos vou falar mais sobre isso e o garotinho fala aí que temos a companheira do yellow 13 que é yellow 4 sempre ao seu lado protegendo ele yellow 13 que era um cara que ele sempre escolhia com a formação com 5 aeronaves não com 4 que era normal e que ele era um cara de gente boa sabe e era o 13 ele não se orgulhava dos inimigos que ele abatia mas ele se orgulhava de nunca ter perdido nenhum amigo em seu esquadrão né seu coração sentia compaixão com os inimigos mais fracos que ele que ele encontrava mas ele realmente queria né encontrar um inimigo ao seu nível e o garotinho aí que virou chegado aí do esquadrão e ela ganhou até uma miniatura de brinde parabéns garotinho é assim que se faz muito bem e mais história do garotinho enquanto a gente continua aí com o detonador 24 espero que vocês tenham gostado e vejo lá vocês a missão 6 falou pessoal